Tudo a ver né, pode soltar. Aí ó, craque raiz, comendo pão com ovo que é meu almoço, sexta-feira, pão com ovo. Aí ó, vamos se inscrevendo, vamos dar seus vídeos pra nós aí, que vocês estão ficando famosos pra caramba. O perco de sinal, já é um case esse quadro nosso. Ó, não pode jogar as coisas no chão. Vamos lá, corta aí ó. Agora futsal. Nossa, ah, mas... Mas por que tem outro gol ali? É, por que não, outro gol ali? Ele saiu do gol, olha lá. Deu a caneta, tirou, deu... Nossa, mano, que golaço. Ele é pé ainda, né? Deixa o Wilson na dúvida da bola. Que golaço. Olha. Quando os caras baixar a bola, vamos lá. Pelo da p***. Caraca, velho. Que o cara desmaiou. Ah, o cara achou de bico. Como é que o cara achou de bico uma falta, velho? O cara desmaiou, velho, olha lá. Nossa, mãe. Nossa, que isso. Ganhou a bola. Que isso. Nossa, que golaço de bicicleta. Vai lá. Gostei na caminha. Ah. Que tapa na bola pro cara fazer o gol de bicicleta, hein. Golaço. O cara... Sempre tem do Cometa pra nós aí, vocês já viram? Campo do Cometa. O personal... Família Avelange era dona do Cometa, né? Será que são os motoristas? Cobradores do Cometa? Pode ser. Deve ser Rio de Janeiro, porque é lá, no fundo lá. Que isso. Que golaço. Golaço. Ó. Vê que ele bate a pauta fora da barreira, tá vendo, ó? Ele não passa nem pela barreira. Que golaço, p***. Que pariu. Caraca, ó. Parece o Lucas Lima, ó. Não, ele tira por fora da barreira. Se ele mete por dentro da barreira, a bola vai no meio do gol. Você vai querer ensinar a bater falta. Nossa, olha lá o Thiago Volpi, cara. Olha lá. Thiago Volpi, cara. Ó. Olha o Thiago Volpi. Nossa. Isso aí deve ser tipo... Tipo Caraguatatuba. Tô vendo uma faixa lá no fundo, lá. Deve ser na serra isso aí, hein, velho? Ó. Né? Umas montanhas. Ó, esse goleiro aí, ele não pode pegar o filho dele se for neném, né? Vou jogar pra cima, né? Ah, esse ele tá com estilo que vai meter lá no carro branco, lá em cima, ó. Nada, cara. Que golaço, velho, p***. Desculpa aí, irmão. Caraca, que golaço. A curva da bola... Ó, tá vendo quando a bola é legal? Quando a curva faz... Perde o gol, tá vendo, ó? A bola sai alta, ó. Ó, ó. Ó quando ela cai. Isso aí é talento, velho. Sai do c***. Isso aí, ó. A bola sai alta, ó. Sai o alto, ó. Aí ele faz a bola baixar, ó. E o goleiro pulou pra c***. Pô, parabéns aí. Obrigado aí pra todo mundo que entra no futebol craque raiz. Na verdade, os craques são eles, né? Agora tem uma reunião. Caralho, pão pra c*** aí, o goleiro.